Fala comigo meu povo, mais um repórter cabuloso, hoje aqui ó, diretamente da Praça 7, centrão de BH, coração da cidade, pra poder resenhar com a galera cruzeirense, eventualmente aparece um atleticano querendo dar um pitaco aí também, mas não tem problema não, afasta um tabu pro lado deles não. Vamos trocar ainda com a galera e você que tá chegando por aí meu filho, mais um repórter cabuloso, like no vídeo, se inscreve no canal e também ativa as notificações, partiu! Jogo do Cruzeiro hoje? Hoje? É. Como é o nome do senhor? Geraldo. Cabulosíssimo. Cabuloso. Como é que é o seu nome, meu parceiro? Máximo. Hoje tem não, hoje tem não. O dono de Nova York. O dono de quê? De Nova York. Só força, só força. Hã? O Cruzeiro. O que que é? Isso aí é seu mesmo ou do trabalho que vocês estão fazendo? O que é o Silvio mais 10? Isso. Cuidado aí, você tá no meio da rua aí, é isso, Geraldo? Eu vou, eu tenho que trabalhar. Esses caras que tá chegando aí agora no segundo turno, dá pra pensar mais alto na tabela ou pezinho no chão, meu dá? Pé no chão, porque tá bom, ficar no meio aí, tá bom. Dono de Nova York. Você lembra que ganha essa camisa aí? Sorinho, né? Sorinho. Seria da cidade a cada vez, né, velho? Simpático, velho. Gente boa. Sempre tem uns caboclinhos que ficam, tipo, mó sentadinho, né, na resenha, trocando ideia. Agora é uma hora da tarde, velho, eu acho. Os caras não é resenha. Vamos chegar pra trocar ideia, vamos lá, chega aí. Aí, ó. Cidade sempre em obras, viu, Tiago? Como é que é o seu nome, meu brother? Lucas. Lucas e? Lucas. Que isso, hein? Lucas e Lucas, Tiago. Que time que você é doado, meu mano? Cruzeiro. E você? Cruzeiro, cabuloso. Uma hora da tarde, hora da broca. Terça-feira hoje, né? Uma hora da tarde, vocês estão trocando ideia aí. O que que tá pegando, velho? Qual que é a resenha? Vai orar de almoço. Não, não tô falando que vocês estão na toa, não. Tá matando o fim aí, né, mano? Chegou no final. Cheguei o quê? Chegou no final. Vai deixar nenhum putiquinho aí, não, velho? Não, 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 sinto muito. Não tá dando nem pra mim, velho? Eu perguntei qualquer resenha. Entendi aqui, né? Tá falando do Cruzeirão? Ué, Cruzeirão, o Lucas Silva voltou. Só alegria. Gostou? Demais, velho. Vai agregar muito pro time, né? Alisson, só as boquitinhas. Cruzeirão, cabuloso. Cruzeirão, cabuloso, quem tá do seu lado aí, ó? Matheus Pereira. Cê acha que vem? É, vamos ver, né? Hã? Samuel tá dando as notícias pra nós aí que... Solta a bomba aí, meu filho. A galera tá querendo o cara, velho. A Fran e o Luiz da Silva. E essa camisa do Atlético, a Fran? É o amor, né? Mas eu gosto do Cruzeiro também, cara. 100%. De ser sexta, né? Vou dizer o quê? De ser sexta. Cê mexe com o quê aqui, meu parceiro? Eu mexo com compra de ouro. Combra de ouro? Ah, só pra quê? E como é que tá aí a parada aí? Ah, devagarzinho. Quem que é o atacante do Curitiba agora? Ixi, não sei, mano. Ele sabe, quer ver, ó. Quem que é? Tá suspenso, né? O Aleph Manga lá, ó. Não, só. O outro, o outro, o outro. Quando o Cruzeiro tá jogando com outro time de fora, eu toço pro Cruzeiro. Cobre vendo ouro? É assim? Já é ou é. Você vai jogar, não? Não? Acho que não vai jogar, não. Será? De quem que nós não vamos falar? Edu? Edu, só. Edu tá no Curitiba. Edu, Edu, top. Pessoal, separou. O cara separou da mulher. Vai ser. A criança lá vai ficar com dinheiro em casa, não traz pra nós que a gente cobra. O que que é? Isso aí é seus mesmo ou de um trabalho que vocês estão fazendo? Você sabe o que não pode faltar aqui no Senha da Cidade? A resenha dos tiozinhos, né? Os senhores que vêm pra trocar aquela ideia no centro. Tem uma turma ali, ó. Vamos ver. Vou interromper a resenha boa da galera aqui pra poder conversar. Ó, mano, deixa eu falar com você. O horário do almoço é foda, filho. Os caras tá tudo na broca rangando aí, ó. Mas como é o nome do senhor? Santos. Meu nome é Reinaldo Passeirão. Só no Ranga aí, suavão? Reinaldo Gabuloso. Reinaldo Gabuloso? Cruzeiro. Cruzeirão. Nós estamos precisando de gol. Bastante de gol, né, parceiro? É, e os atacantes estão devendo aí, né? O rapaziada lá tem que firmar o toco, né, cara? Você não tá com isso aqui que é a resenha na praça aqui. O que o senhor tá arrumando aí agora na Praça 7? Trocando ideia, batendo pra... Como é o nome do senhor? Meu nome é Valdetti. O negócio é a pontaria, certo, parceirão? O time tem que melhorar bastante. É só na pontaria. Do meio pra trás tá perfeito. E o sotosso pra que times, ó, Valguer? É o time nenhum. O que ganha pra mim que é o bom. Ah, então eu sotosso pro Cruzeiro, né? Chegou uma espécie que eu tenho certeza. O Lucas Silva, o rapaziada que tá chegando aí, vai encaixar perfeito. Eu tava buçando ali, tô aqui, vou embora pra casa, vou lá na Betânia. Você lembra o Gilberto demais, velho? Mas eu queria que você falasse o que todo mundo fala. Quem? Verdade, o Gilberto. O Gilberto? Batia muito bem na bola. É verdade, o Gilberto. Mas a galera fala, você parece? Verdade. Sei. O senhor tem quantos, né? 70. Eu já vi muita coisa do Cruzeiro, né? Nossa! Você trabalha aqui na Praça Sérgio Quino? Trabalha com ouro aí? Trabalha com ouro? Isso. Tem que fazer mais gol, você tá errando muito gol. Às vezes os caras perdem um, dois jogos e tal, como sei o que lá. Os caras ficam assim, pô, mas o jogador também sofre, tal, como sei o que lá. Olha o dia a dia, no outro dia, do torcedor, como é que é? É luta, irmão. É ralação pra poder acompanhar o Cruzeirão, né, velho? É... O futebol em si, o cara tem que entender uma coisa seguinte, que o futebol, pra quem gosta, pra quem é de lá, de quem vem de lá, das antigas, que sabe o que é o futebol, buscou muitas glórias, como eu busquei, como eu vi muitas glórias do meu Cruzeiro, é amor, a camisa, cara. Aí, falou. A massa é tudo. Acabou. Dinheiro no... O que manda é isso aqui, ó, o coração. Só força, só força. Hã? O Cruzeiro... Não, você vai falar agora, doido. Você tá me perseguindo isso, ó. Você tá os patentes, né, doido? Como é que é o seu nome? O Arlen. Você tá felizinho, mano, né? Agora não tá bom pro seu lado lá, não, viu, doido? Deve ter estado, filho. Ah, ó, velho, de falar com você, ó. Já tá tomando uma, já? Pode. Da GG? E o Compre Ouro, como é que é? Fala aí. Compre Ouro e seu like. Só força, só força. Hã? O Cruzeiro. Olha lá, ó. O cara ali é Mafia azul, cabuloso. Deixa eu falar em cá, só chega aí, chega aí, chega aí. Mafia já tem que meter aqui, ó, cadê? Diogão. E aí, meu brother? Tranquilo, meu bom? O que que é que... Não, ó, você vai tirar a foto depois que eu falar com você. Como é que é que é? Falou, Isabela. De rolê mesmo, esperando a mina chegar aí pra dar um rolê com ela hoje. E você? Aline. É a mãe? Não, sou tia. Tia, cruzeirense? Não tosse pra nenhum. Com certeza, esse reforço assim que chegou aí vai ser da hora, viu? Quer dizer, tamo botando fé, né? Tá voltando da escola? Sim. Pessoa de manhã onde tá? Integral, só que hoje, só de manhã, porque eu vou no dentista ali. Aí eu te vi aqui, eu tive que parar aqui. Ah, para de show, só vem cá. E a mina chegou ali. Ó, ó, vai lá, hein? Vou lá. Cuidado, hein? Valeu, Deus. Juiz, viu? Você acha o look seu bonito? Eu acho. Ah, não, é feio demais. Feio. Tô brincando, eu puxei o cara bonito mesmo, como é que eu ia falar que não é? O que que é? Isso aí é seus mesmo ou de um trabalho que vocês estão fazendo? JM Lanche, meu filho, dá uma olhada aí, Tiagão. Cafézinho, pãozinho de queijo e a dona Suana já correu ali, ó, cadê ela? Que apagada vai falar com a gente. A gente tava tomando cafézinho aqui, simpática pra caramba. Chegou aqui a dona. Stenny. Você quer tomar um cafézinho, não? Já. Vou tomar agora um pouco de queijo. Ela chegou aqui e falou, vem cá, deixa eu te abraçar aqui, que ela é gente boa, velho. Ela chegou aqui e falou assim, ó, ela tava conversando com a dona Suana ali, eu acompanho aquele rapaz, tô só escutando ali, mas não lembro o nome dele, como é que eu chamo? Diogo. Ah, agora você lembra, né? E como é que é o outro que faz o canal lá junto com ele? Eu sou o Luciano. Você acompanha? Acompanho. Tudo? Os jogos? Sim. Aí, ó, bacana demais, velho, isso é legal demais, pô. E o nosso cruzinho, dona Esther? Ó, tá precisando melhorar mais, tá um pouco ruinzinho, mas vamos ver se esse ano vai. Não pode cair de novo pra abrir. Não, isso aí não. Pelo amor de Deus, você só não aguenta mais não, né? Não. Só mexe com o quê? Enfermagem. Aí, ó, bacana demais. Bom trabalho pra senhora, viu? Prazer demais te conhecer, viu? Amém, obrigada. Cuidado aí, você tá no meio da rua aí, seu Geraldo? Eu vou, eu tenho que trabalhar. Onde você foi, tu? Você sumiu, mano? Onde você foi, mano? Eu tava aqui, ué. Aqui. Aí, eu tava ali, ué. Ele tava aqui não, o Tiago, tava? Eu não sei. Pegasse ou ia lá, começou a brontar, começou a brontar. Você é o quê? Atlético. E você? Eu morrer, Atlético. Ah, Atlético de azul, rapaz. Como é que você tava? Você vê muita coisa aqui, né, velho? Ah, muita coisa, viu? O que você já viu aqui no centro? Ô, Zé, tem uns doidos aí que falam que é evangélico, que ficam pregando o dia inteiro. É igual fila, sai um, entra outro, sai um, entra outro. Os doidão, tem esses doidão de rua aí que sai pelado. Tem uns que sai pelado. As mulher troca de roupa aqui na rua. Não, quer filmar isso não, rapaz? Que? Filma isso não, o senhor? Eu filmo mais isso. Vério, Zé. Isso é normal? Normal. É mais um dia normal na Praça 7? Não, isso é um dia normal na Praça 7. Aí, tá vendo, o mundo é dos loucos, né? O mundo é dos loucos. E você tá no meio do tumulto aí. Com certeza. Mais um, né, velho? Eu sou o Simplesman e mais um, né? Vocês estão cheios de sorriso aí, mano. Tá bom pro lado de lá, não, viu, velho? Ah, não, tá feito. Tá acostumado. Sem Hulk, o time morre? O time morre, senhor. Tá dependente. Você vê, o negócio é que a repórter cabulou. Agora os atletas querem chorar aqui já o time dele. Jamais. O volante pegou. O Cruzeiro tá um lixo, irmão. Aqui é o Galos. Ele tá falando. Ah, é? Ele tá falando aqui agora. Não, não, não. Não, 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 não. É o dia inteiro essa merda aí. Aquela coisa, é extracampo. Fode o time de lá dentro. Você tem informação? Não, eu acho que sim. Você já fez o horário de almoço? Não, eu não faço, não. Então, você já tá na ativa aí? Eu sento aqui. Senta aqui. O negócio é aqui, velho. Aí o pessoal tem que trazer o ouro. Pinto os negócios. Prata também? Prata. É ouro, prata, quem mais? Só isso, velho. Só força, só força. Hã? É Cruzeiro. O que eu valer com você, senhor? Todo jogo, todo vídeo brota um atleticano, senhor. Todo vídeo brota. Narra um jogo do Cruzeiro aí. Narra um jogo? Não, vem cá, se você tá correndo. O cara fala comigo assim. Narra um gol do Cruzeiro aí, sai correndo. O cara sai correndo, velho. Então, vem cá, gente, do meu lado aqui, ué. Vem cá, senhor. Você quer ganhar um negócio? Aí, os caras. Ele falou que você sai no vídeo, é que o louco vai pegar de porrada. Você não tem problema não, gente. Os caras tá achando que os atletas quer que você sai no vídeo, que os atletas vai pegar ele. Mas tamo junto, velho. Valeu, é nóis. É nóis, é nóis. Fala aí, fala aí, fala aí, fala aí. O que que é? Isso aí é seus mesmo ou de um trabalho que vocês estão fazendo? Diogo Medeiros. Oi. Manda um abraço pra nós lá de São Pedro, de Esberaldas. Eu trabalhava na Toca 2 atendendo os atletas no refeitório. Aí você falou que você me via passando lá de vez em quando? Direto e reto eu vi você lá. Mas eu nunca vi ele, velho. Às vezes eu trabalho como garçom. E te vi você num evento também, servi você. Ó, top, velho. Pô, bacana. Um salve pra galera de São Pedro aí. Lá na região dos Esmeraldas. E você, meu mano, como é que é o seu nome? Everaldo. Everaldo? Everaldo é nome de camisa 2, lateral direito, anos 90. Exatamente. Mas na Toca da Raposa eu nunca vi ele, porque a gente não ia no refeitório. Até falei com ele em off aqui. Eu fui no refeitório uma vez, que foi agora que o Cruzeiro chamou a gente pra poder conhecer. Você jogava? Não, eu? Não, eu sou muito ruim. Sinceridade é tudo. Pode contar um negócio? Fala, você é cruzeirense, né? Cruzeirense. Ah, fala comigo. Quando eu jogava bola, meu companheiro do mesmo time deu no meu umbicudo de tão ruim que eu era, porque aí eu perdi a bola e ele pelou comigo. Sabe quem que era o companheiro dele? O cara do meu time. O Luciano da casa. Conhece? Deixa não o Luciano da casa, deixa não. Os caras falam mal do seu equipe, deixa não. Cara, chegando esses atletas novos aí, acaba dando uma esperança melhor pra quem já tá jogando, né? Pra não perder a vaga. Então aumenta mais a qualidade do time. Eu gostaria de entender por que o Daniel, o Daniel Júnior, não tem oportunidade. E ele deve sair. Eu acho ele um baita jogador. É verdade. Baita jogador. Vai ser mais um dinheiro que o Cruzeiro podia ganhar, não vai ganhar porque não dá oportunidade pra ele jogar. Prata da casa, né? Prata da casa, exatamente. E é bom de bola o cara. Ô Everard, tá tomando um couro ali agora pro seu Valdir na dama ali, velho? Parei ali, tava assistindo ali. Eu vi mesmo. Você sou ruim demais, velho? É tipo você jogando bola, né? Mas eu vi mesmo. O que é? Isso aí é seu mesmo ou de um trabalho que vocês estão fazendo? Sabe o que não pode faltar? Um joguinho de dama. Como é o nome do senhor? Valdir. Sou Valdir. Aqui, ó. Mostra o chaveiro dele aqui, Tiagão. Reconheci o Cruzeirão Gabuloso pelo chaveiro lá. Eu te vejo no YouTube. Ah, rapaz. Não vou adiantar. Eu sou atleticano. Não, mas eu curto o CESO, senhor. Como é que? Mas eu curto o CESO, senhor. Ah, tamo junto. Como é que é o nome do senhor? Sei, li. Desde 1970. Aqui? Sempre aqui? Sempre aqui jogando dama. E ouviu você narrando, narrando, fazendo a narração do jogo, sabe? Qual? Do Cruzeiro e um time lá. A hora que o Cruzeiro tomou o gol, você caiu pra lá, você chutou lá. Primeiro desemprego que eu arrumei, o emprego que eu arrumei aqui, logo quando eu cheguei, na época era o Benito, Salvador Márcio, depois que entrou o César Márcio. Ultimamente as coisas também não estão boas pro lado de lá, não, hein? Não, não, não. Hein? Tá, não. Não, eu fui emprego que eu arrumei, fui no Cruzeiro. Eu era músico do Cruzeiro. Ó, que bacana. Pô, então sou de vir conhecer meu avô. Você tá engozando? Tô com 74. E o Soneto, ó, o Daipinto, você lembra dele? Sei, o Daipinto. Pois é, o Soneto é dele. É o Daipinto da Rádio Tatiás? Justamente. Eu lembro. Mas você já tá fazendo a festa com um pontinho. Um pontinho que vocês têm, já tá fazendo. Não, mas na verdade, o Cruze Ernesto não tá fazendo a festa, nem por estar na frente do hotel. Aquilo também, não vou mentir, não. É. Porque vocês tão chovendo dinheiro naquele time, lá o Cruzeiro tá na frente. Acabou de ganhar de um rapaz aqui, aí o cara que sentou aqui falou, Crescento, eu vou ganhar do seu. Ele falou assim, você vai ganhar sim, vai ganhar a experiência. E eu, tá, 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 tá. O que é isso, ó, Valdir? É isso aí. Não é porque eu sou atleticano, mas eu acompanho, acompanho tudo. Cruzeiro tá melhor do que o Atlético. Quem começa, eu? As Brancas, que tem racismo. Tem racismo aqui, ó. As Brancas, as Brancas, começar as Brancas é racismo. O Atlético só tem medalhão ali, é, é, ganhar dinheiro e o jogador do Cruzeiro, não. Vou mandar aqui, você vai mandar duas. O salário do Hulk paga aqui a folha do Atlético. Paga ou não paga? Do bundudo? É, o bundudo. O senhor gosta do bundudo? O quê? O meu bundudo. Todos os movimentos que eu faço, eles já tem o dele certo, velho. O que o senhor tá fazendo no centro aí? Ó. Ó, bugou pra falar. Olha. É, mas você vai levar uma... Hum, nossa. Aí você vai vacileir, mano. Aí vai levar duas. Sou obrigado a comer aqui, ó. Que é o cabuloso. Aqui não é igual o Cruzeiro lá, que deixa alguém sair batendo, esse treino aqui não bate. Foi ali pra baixo ali? É, foi ali pra baixo, escadona assim, ó. Falou, obrigado, viu? Obrigado pela atenção. Vai com Deus, meu prazer falar com o senhor. Eu tava junto. Ah, não vou nem terminar não, mas já, ó lá, já tá o espanco aqui. O vô tá on, feio. É. O vô está online. Prazer demais conhecer o senhor, meu senhor Valdir. Show de bola, viu? Show de bola também, vou conhecer o senhor. Prazer demais aí, galera. Quem quiser... Cruzeiro mesmo, meu pai. E quem quiser vir passar uma vergonha ao vivo que nem eu passei, faça certo. O senhor Valdir tá aqui jogando a da minha dele. Falou, garoto. Com Deus, tudo de bom pro senhor. O que que é? Isso aí é seus mesmo ou do trabalho que vocês estão fazendo? Então é isso, meu povo. A gente vai ficando por aqui. Mais um repórter cabuloso. E eu falo isso em todos os vídeos. É verdade, mano. Eu tô gostando demais de gravar esse tipo de conteúdo, porque resenhar com a galera é muito doido, mano. Você vê que tem muita gente boa por aí, pô. Muita gente humilde, boa de resenha, galera batalhadora, correndo atrás, né, velho? Cruzeirense, Atleticam, todo mundo. Vocês viram aí no vídeo, velho. E se é muito doido, a gente vai continuar produzindo conteúdo assim. Quem curtiu, chegou até aqui no vídeo, já sabe. Chumba aquele like, dá aquele like no vídeo, se inscreve no canal e também ative as notificações. Hoje o repórter cabuloso foi aqui diretamente da Proça 7. E o próximo, Thiago? Aonde? Aonde, meu povo?